Se liga no papo, rapaziada Pode ter certeza, a tua hora vai chegar E o milho, o teu jacarimbo Tua passagem, ninguém tá de chapéu Vai fazer uma viagem O justo fortalece, tamo junto e lado a lado Pode correr, que aqui tá tudo dominado Não adianta se esconder nem sem fiar em um buraco Que cedo ou tarde eu viajo Você pode se esconder sem fiar em um buraco Salve, salve, rapaziada Um forte abraço, um beijão no coração Aí, quer comprar uns panos invocados, uns kit monstro Os panos mais chave do Brasil É só chamar nesse WhatsApp aí, pede as fotos pra produção